O Lodumaré, hoje vem cantar Força, raça e fé da África Povos achantes, olodum Confederação achante, men Militaristas disciplinados, olodumaré Guiado pelo líder, o Seitutu E a rainha, a santeuá Vamos para a avenida, olodumaré, cantar África ocidental, gomas e capital O ouro e o cacau Olodum anahá, toda livre nobreza Luz, divindade e certeza Olodum, arte e vivência Infante, achante, aclamar Tio Ia, oficial Tio Ia Tio Ia, língua oficial Tio Ia, áfrica, carnaval Tio Ia, língua oficial Tio Ia, ô Lodumaré, hoje vem cantar Força, raça e fé da África Povos achantes, olodum Confederação achante, men Militaristas disciplinados, olodumaré Líder, o Seitutu E a rainha, a santeuá Vamos para a avenida, olodumaré, cantar África ocidental, gomas e capital O ouro e o cacau Olodum anahá, toda livre nobreza Luz, divindade e certeza Olodum, arte e vivência Infante, achante, aclamar Tio Ia, língua oficial Tio Ia, chante do carnaval Tio Ia, língua oficial Tio Ia, chante do carnaval Tio Ia, língua oficial Tio Ia, chante do carnaval Olodumaré, hoje vem cantar Força, raça e fé da África Povos achantes, olodum Confederação achante, men Militaristas disciplinados, olodumaré Tio Ia, o Pelomíder, o Seitutu E a rainha, a santeuá Vamos para a avenida, olodumaré, cantar África ocidental Com gomas e capital O ouro e o cacau Olodum a narrar Toda livre nobreza Luz de vida e certeza Olodum, arte e vivência Infante, achante, aclamado Tio I, língua oficial Tio I, é pedido o carnaval Tio I, língua oficial Tio I, é pedido o carnaval Tio I, língua oficial Tio I, venha nascido Tio I, língua oficial Tio I, é pedido o carnaval Tio I, língua oficial Tio I, língua oficial Tio I, língua oficial Tio I, é pedido o carnaval Você tá cantando tanto em gozo, por quê, né?